Como vocês viram aí, postei um vídeo concretizando a minha vinda para São Paulo e esse vídeo aqui vai ser para explicar um pouquinho o porquê disso. Mais um dos câmeras, senhoras e senhores, moçoele e moçoele, eu vou falar um pouquinho hoje sobre o porquê, quais foram os motivos e o que me levou a vir morar em São Paulo, sendo que eu estava conseguindo de boa fazer minhas coisas lá em Porto Alegre, tá? Mas eu vou tentar fazer esse vídeo aqui bem em talk mesmo, falado, vou tentar não ter muito corte, vou tentar não fazer muito corte, então vou ver se eu consigo porque eu quero aderir essa técnica aqui no meu canal porque meus vídeos é cheio, cheio de corte, cheio de edição, muita coisa e eu quero fazer uns vídeos mais falados até para poder trazer mais conteúdo porque a minha meta até aqui em São Paulo é trazer três vídeos por semana. Então vamos ver se eu consigo, não sei, talvez, talvez roda. Como vocês viram, eu acabei de abrir meu Close Friends lá no Instagram que é uma plataforma onde eu consigo criar conteúdos privados para um grupo que assina mensalmente esse Close Friends e antes que alguém já fale, na real muita gente já me criticou lá no Instagram porque eu sempre dava diquinhas de edição de celular, tudo nos stories de graça já e do nada eu resolvi criar o Close Friends. O Instagram, ele é uma plataforma onde a gente posta a nossa vida ele foi criado para isso, né? Uma rede social de entretenimento, não é um lugar onde você vai dar um conteúdo. Aqui no YouTube eu trago o conteúdo de graça para vocês e põe meu conteúdo aqui. Então aqui eu tenho esse papel de dar o meu conteúdo no Instagram não tem obrigação nenhuma de dar o meu conteúdo ou não. E como eu já gosto de dar o meu conteúdo e quando eu vou para gravações e tudo mais sete gravações, eu gosto de dar algumas dicas eu gostava de dar isso no Instagram eu achei que seria um lugar bacana para mim poder remunerar isso para mim porque o YouTube não me remunera nada tipo, eu não tenho como ganhar ou viver do YouTube hoje só quem tem mais de milhões de acessos por vídeos, né? E não é uma coisa que eu tenho. Então eu não consigo hoje fazer isso. Então resolvi buscar essa fonte de renda de algum lugar e foi no Close Friends, que é uma coisa que eu acho muito básica hoje é o preço de uma pizza que você come numa noite você adquire aí o mensal todo da plataforma ali dentro do Close Friends e lá eu consigo, daí lá eu me obrigo sim a postar conteúdos para vocês falo com vocês, eu sigo vocês dentro dessa plataforma que é um Instagram privado, né? Não é direto do meu Close Friends é dentro de uma conta privada então a gente consegue fazer lives lá dentro a gente consegue botar, eu coloco conteúdo salvo lá no feed para vocês então vocês têm acesso ao conteúdo salvo nos feeds e também aos conteúdos nos stories que eu salvo nos destaques então eu sigo vocês através da plataforma para acompanhar o crescimento de vocês então não é só um Close Friends não é só um melhores amigos dentro do meu Instagram é uma comunidade dentro de uma conta privada e tudo isso por R$49,90 vai de você achar isso atrativo ou não acha isso relevante ou não tudo é tipo, mano, eu pago 50 pila num R$49,90 num Big Mac quando eu chamo pelo iFood mas um prato de comida a R$25 o cara já acha um absurdo então tipo, é porque eu gosto muito de McDonald's eu pagaria aquilo então é um negócio de você saber o que é importante para você ou não então não obrigo você a aceitar o Close Friends e esse foi um dos motivos que eu pensei assim tipo, quero ir para São Paulo beleza, mas preciso de dinheiro como que eu vou fazer isso? me veio a luz do Close Friends e também tem outros jobs aqui que eu vou pegar aqui também em São Paulo que também foi um dos motivos então o primeiro foi o Close Friends até porque aqui em São Paulo eu consigo gerar mais conteúdo para o Close Friends eu vou em sets de amigos meus que gravam que é Vinho, Léo Santana que eu já gravei e já fui com eles ali e já girei esse conteúdo para o Close Friends já está lá salvo então é bacana eu estar aqui para poder gerar esse conteúdo mais premium para a galera lá do Close Friends, tá? e claro que eu vou também trazer esses conteúdos aqui tem muita coisa, review eu vou trazer vlogs aqui para o canal nossa, para o canal vai ter bem mais conteúdo, tá? então o Close Friends foi um dos motivos que falou assim, Johnny vai para São Paulo que lá vai dar certo lá vai ter esse conteúdo porque se eu cria o Close Friends onde eu morava eu ia ficar fazendo o quê? dando diquinhas para vocês ali porque não tem muito trabalho não tem muito set rodando set produção valendo aqui em São Paulo já tem bastante eu tenho muitos amigos da área aqui então aqui funciona então o Close Friends foi um dos motivos beleza, tá? outro motivo muito importante para mim foi a questão de oportunidade, né? aqui em São Paulo por estar aqui a gente acaba tendo mais oportunidades até falei isso é uma das frases do meu vídeo que eu postei agora há pouco que é cria suas próprias oportunidades então eu não ia conseguir estar em Porto Alegre e conseguir trazer conteúdo para vocês aqui tipo vindo para São Paulo uma vez que outra e estando aqui em São Paulo do nada alguém fala assim vai, vai ter um set e tal, não sei o quê pô, eu estou aqui em São Paulo eu posso ir ali, entendeu? então eu me fiz estar em Porto Alegre em São Paulo para poder gerar essa minha oportunidade de poder crescer de poder pegar algum job tipo pô, vai rolar um job amanhã quer gravar? pô, vamos gravar se eu estivesse em Porto Alegre pô, mano, quanto que é a passagem de um dia para o outro a passagem de avião é muito cara então era complicado mesmo assim morando em Porto Alegre eu conseguia vir gravar aqui em São Paulo rolava alguns trabalhos mas agora estando aqui é bem diferente porque eu já estou no meio do negócio, cara tipo, eu estou aqui então, tipo, rolou um negócio eu estou ali eu crio uma outra amizade estou no set dessa pessoa estou fazendo outra coisa então eu criei minha oportunidade de estar aqui e também isso vai me trazer crescimento e isso é muito bacana quando você faz isso, né? não fique, tipo, achando que você, ah, mora no interior estou crescendo está sendo bacana beleza e tal mas, pô, é isso que tu quer para a tua vida toda? tu quer ficar aqui nesse lugar a vida inteira? a vida toda? não tu quer crescer mais tu quer ir para o lugar e falando em quesito Brasil é São Paulo e Rio de Janeiro mas São Paulo, eu acho mas Rio de Janeiro também é parte a cena do audiovisual é muito grande então eu quis vir para cá criei muita amizade aqui criei amizades fortes, né? tanto que eu estou morando com dois amigos meus aqui e também muita galera profissional, animal demais em relação ao audiovisual que eu consegui conectar e por estar aqui em São Paulo isso é muito bom para mim então close friends e oportunidades que eu acabei criando que me trouxeram a vir aqui para São Paulo outro motivo é trabalho aqui também, tipo questão de oportunidade de eu estar com meus amigos estar no meio dos sets e receber alguns jobs é bacana mas eu também gerar o meu próprio trabalho que aqui vai ser legal de fazer isso, né? que é eu quero pegar agora alguns trabalhos selecionados em relação a clipes em relação a institucionais a quem sabe fazer um curta eu quero fazer isso agora até com a questão do close friends eu vou conseguir dar uma respirada porque se você não entendeu ainda o close friends ele quer um jeito onde vocês me ajudam e eu ajudo vocês, né? você pagando ali só o seu R$49,90 por mês você ganha esse conteúdo privado lá no Instagram e eu consigo também ter esse respiro de pô eu tenho uma renda ali bacana do close friends então agora eu consigo gerar mais conteúdo para o canal gerar mais conteúdo para o meu Instagram gerar mais conteúdo para o close friends e todo mundo ganha então você ganha com isso eu ganho com isso consigo ter esse respiro então tendo esse respiro dessa verba aí eu consigo talvez focar em um curta elaborar alguma coisa mais bacana investir em algum equipamento e isso é uma mão na roda para todo mundo então tipo isso é uma uma via de mão dupla vocês ganham com isso e eu ganho com isso então eu quero sim fazer as minhas coisas autorais aqui em São Paulo e aqui eu tenho parceria com locadoras eu tenho amigos bacanas que fazem bastante conteúdo bacana esse vídeo que eu soltei agora aqui de São Paulo que mano quase todo ele foi feito com equipamento dos meus amigos eu não gravei nada com essa câmera aqui eu gravei ele com Blackmagic Pocket 4K e uma 1DX e teve um take de iPhone aquele que eu abraço o Tavela e o Yuri é o take do meu iPhone aqui gravando em 4K então eu tenho essa oportunidade de ter aqui esses amigos estando em São Paulo porque aqui mano tudo é mais deu um nível bem mais acima eu estava falando isso com meus amigos que lá em São Paulo lá em Porto Alegre é complicado demora para chegar equipamento bacana a galera demora para se atualizar aqui em São Paulo as coisas são muito mais rápidas então isso flui e para mim funciona então eu vou querer sim quero já estou dando início a um deles de startar coisas jobs meus autorais e isso vai ser muito bacana estando aqui em São Paulo fazer parceria com produtores de áudio criar conteúdo então vai ser bem bacana tá outra coisa também agora que me fez estar em São Paulo e última claro que tem outras mas eu só estou pautando essas é a questão do meu crescimento cara acredito que em Porto Alegre já tinha chegado no teto em relação ao que eu poderia crescer lá claro que eu poderia crescer bem mais só que eu estava trabalhando mais em São Paulo do que em Porto Alegre então estando aqui o meu crescimento vai ser bem mais a curva vai ser bem mais alta né porque cara aqui tudo gira aqui tudo muito rápido todo mundo que eu via que queria gravar alguma coisa mais profissional lá no em Porto Alegre no Rio Grande do Sul falava assim mano eu quero gravar uma live session não sei o que um negócio mais pró vim pra São Paulo eles vim pra São Paulo gravar não gravavam lá porque a gente não tem equipamento lá não tem essa estrutura profissional lá no Porto Alegre então a galera vinha pra São Paulo então eu acredito que aqui eu tenho esse crescimento esse poder de poder crescer mais tem acesso a esses equipamentos mano mega trope é uma das locadoras de movimento aqui mais top de São Paulo é muito parceria tipo muito fechado tipo a live que eu fiz aqui no meu canal com o Multiforme e tudo mais olha a live que eu fiz aqui em São Paulo com o Multiforme o que foi aquilo onde que eu ia conseguir ter essa estrutura lá em Porto Alegre entendeu a gente tava rodando de Black Magic C200 Dolly no trilho que foi a Megatroper que cedeu pra gente então é um negócio que São Paulo é muito pra frente cara todo mundo aqui pensa muito pra frente e claro não adianta você vir pra São Paulo beleza então é São Paulo vou esperar as coisas acontecerem não tem que criar suas oportunidades eu vim pra São Paulo eu tô correndo tô falando com gente tô mandando direct pra produtores falando assim pô mano que top tô em São Paulo vamos se conectar vamos fazer alguma coisa juntos então a gente tem que correr atrás não adianta só você se colocar lá e não fazer nada eu já fiz o meu passo que era vir pra São Paulo pô tô dando a cara a tapa aqui pagando aluguel caríssimo estou em São Paulo criei minha oportunidade mas também não adianta ficar parado agora eu vou ter que ir atrás fazer minhas coisas então aqui eu consigo ver que eu consigo crescer bem mais tanto que eu já tava trabalhando mais aqui e esse é um também dos motivos de eu vir pra São Paulo então é close friends a questão das minhas oportunidades aqui serem maiores a questão dos meus trabalhos autorais e a questão do meu crescimento que engloba tudo isso daí eu acredito que eu vou crescer bem mais até a questão de parcerias tipo uma vez eu tinha fechado parceria com a Canon Cinema pra pegar uma pra fazer um review aqui pro canal pra mostrar pra vocês como é que era uma câmera de cinema com a C500 Mark II e com um kit de lente lá Prime da Surimi não rolou porque eu tava em Porto Alegre tipo eu tinha que pegar essa câmera em São Paulo testar ela gravar botar num set rodando e tal fazer o review bacana dela e depois devolver mas isso se eu estivesse em São Paulo eles não iam mandar a câmera pra mim lá eu perdi essa oportunidade de ter um contato de uma parceria com uma marca top que era a Canon então eu tava vendo que eu tava começando a perder essas essas parcerias esses contatos então cara eu me obriguei a vir pra São Paulo e tá sendo um tiro no escuro porque até agora não peguei nenhum trabalho eu ainda estou na fase de adaptação esse aqui tá sendo o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui pro canal não é oficial esse cenário ainda tanto que eu tô aqui ó rebatendo o vídeo com o ventilador rebatendo a luz com o ventilador e um tecido pra vocês terem uma noção que ainda não é a minha luz principal a minha luz final né então tô ainda em fase de adaptação ainda não é nada final mas eu tô feliz cara o que importa é que eu tô feliz eu acredito que eu vou vou conseguir fazer muitas coisas bacanas aqui e eu já tava fazendo antes já com o canal com vocês já era muito boa nossa interação até pelo Instagram é mais um que a gente conversa mais pelo Instagram com a galera mas eu tô muito contente cara tô muito contente criei essa minha oportunidade agora eu vou correr atrás disso vou botar mais conteúdo aqui quero botar mais conteúdo aqui no canal que eu já meio que decidi o que vai ser que vai ser segunda-feira ou terça um vlog do que rolou sexta, sábado e domingo se tiver gravação alguma coisa ou com contato com uma galera que eu fizer no final de semana vai ter um vlog sobre isso mostrando esse meu rolê aqui na segunda-feira pula terça-feira quarta-feira teria um conteúdo mais de review alguma coisa mais de equipamento e na sexta-feira uma dica rápida de alguma coisa tipo um macete cinematográfico alguma coisa então seria mais ou menos assim que eu iria dividir os conteúdos aqui no canal e também voltar com os destrinchando que eu fazia lá no passado que era pegar algum clipe meu e mostrar como é que eu fiz ele e o que eu usei de equipamento então basicamente eu acho que é isso tá gente é isso que eu queria trazer para vocês aqui os motivos de eu ter vindo para São Paulo eu acho que eu fiquei muito contente que muita gente mandou mensagem agradecendo e falando que esse sentimento muita gente já veio para São Paulo já se arriscou e sentiu isso que eu estou sentindo e tem gente também que ainda quer ir para algum lugar melhor ir para a capital de alguma cidade para poder crescer mais e se sentir muito motivada com o vídeo que eu postei então eu estou muito contente com isso e que esse vídeo aqui eu possa dar essa mensagem para você crie suas próprias oportunidades se arrisque coloque tem uma música da igreja que fala para atravessar o mar coloque o pé na água eu coloquei o pé na água o mar não vai se abrir se você ficar parado então você tem que fazer alguma coisa e eu fiz eu vim para São Paulo estou arriscando estou pagando aluguel bem mais caro do que eu poderia pagar mas eu estou arriscando isso e eu estou feliz embora se não acontecer nada se não vingar eu estou feliz porque pelo menos eu tentei eu tentei eu estou arriscando então é isso gente a gente tem que se arriscar a gente tem que sair da nossa zona de conforto a gente tem que se instigar sabe não ficar tipo agora estou feliz eu tenho minha câmera aqui tenho meus trabalhinhos beleza estou legal não cara queira chegar mais longe arranque seu objetivo ali colhe mais longe e cole com uma fita durex para você poder arrancar depois e colar mais longe ainda e eu cheguei num nível que eu queria muito que era ou morar fora do Brasil ou morar numa cidade mais top do Brasil que é São Paulo e cheguei cheguei no nível aqui colei meu adesivinho aqui e pronto cara agora eu vou esperar para ver se eu consigo arrancar ele e colar mais longe então essa é a minha dica que eu trago para vocês aqui eu espero que vocês tenham gostado e que vocês fiquem felizes também por mim acho que já estão recebendo muita mensagem muito bacana de vocês no último vídeo e também lá no Instagram estou muito 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 contente que vocês estão me apoiando com isso acho que era isso gente espero que vocês tenham gostado me siga lá no Instagram para você acompanhar como é que está sendo essa minha mudança para cá e é isso se inscreve aqui no canal se você veio por causa desse vídeo também deixa algum comentário aqui o que você acha o que você pensa se você também está nessa onda de querer fazer alguma coisa de querer sair da sua zona de conforto e é isso ah tem uma coisa queria dizer para vocês que eu estou esquecendo de lembrar mas se a gente me pergunta sobre o cupom de desconto da AV Makers que é uma plataforma onde tem vários cursos várias aulas lá tem direção de fotografia pilotagem de drone pilotagem de gimbal como controlar gimbal como direção de arte direção de fotografia direção de cinema não mas tem muita coisa lá muito conteúdo e ainda assim está rolando cupom de desconto de quase 50% então cupom de 40% usando o cupom JONESUL vou deixar o link aqui na descrição para você acessar caso você queira esse curso é muito bacana eu estou fazendo é um aplicativo que você baixa no seu celular da plataforma e ali você consegue assistir todas as aulas você consegue baixar as aulas para assistir offline depois caso você não tenha internet caso você vá viajar você queira baixar uma aula inteira sobre algum tema você consegue baixar é uma escola dentro de um aplicativo então e focado para cinema para a produção de vídeo então muito bacana se você quiser usar ainda está ativo e daqui a pouco vai acabar então ainda está ativo esse cupom de desconto de 40% quase 50% quase metade do valor gente é sério quase metade do valor e vale muito a pena acho que era isso espero que vocês tenham gostado como sempre faz somos câmera também desconcentro e as as aqua bonita Brasil é You ela mais você ela ela Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma